Embaixo de 3 quilômetros de gelo, encontra-se um corpo d'água de 12.500 quilômetros quadrados. É, de longe, o maior dos quase 400 lagos do continente que estão completamente cobertos pelo gelo. Em 2001, pilotos coletando dados aqui registraram irregularidades incomuns e significativas no campo magnético no canto sudeste do lago. E é claro, isso deu origem a teorias de que talvez haja alguma coisa a mais aqui. Talvez um OVNI, talvez algum tipo de base alienígena, talvez até mesmo resquícios de uma civilização perdida. E agora a Agência de Segurança Nacional praticamente proibiu qualquer pesquisa futura e tornou-se praticamente uma área proibida. Sete países diferentes reivindicaram territórios na Antártida. Mas ela continua sendo um dos locais mais restritos do mundo. Atualmente, existem 68 bases internacionais aqui. E muitas delas exigem autorizações ou permissões especiais para visitar. Elas são ocupadas não só por cientistas, mas também por guarnição militar. Mas por que é tão restrito? Em janeiro de 2015, eu recebi um e-mail de um engenheiro de voo naval aposentado. Ele pediu que eu o chamasse apenas de Brian, quando o mencionasse em público. E ele me contou o seguinte. De mais ou menos 1983, até quando ele se aposentou na Marinha em 1997. Durante uma missão de esquadrão nos montes transantárticos, toda a tripulação viu um punhado de objetos pratas voando. Eles eram redondos. E ele disse que os objetos faziam coisas muito estranhas. Eles voavam até um pico em grupo, até outro pico em grupo e até outro pico em grupo. E depois eles sumiam. De acordo com o informante, este foi apenas um dos muitos mistérios estranhos ocorridos no continente que ele testemunhou durante o tempo que serviu lá. Não muito tempo depois, eles receberam uma tarefa. Era uma emergência médica. Eles agora estavam sob pressão. O tempo estava acabando. E então tomaram uma decisão. Eles iriam pela área proibida de voar porque era uma emergência médica e... O que eles viram? Parecia uma enorme entrada para uma caverna no gelo. E depois disso, eles foram repreendidos por... Homens de terno e gravata. Que não eram de... McMurdo. Parecia que eles eram de Washington e ele revelou. Eles nos disseram que não podíamos jamais sobrevoar aquele buraco. E nunca mais nós discutiríamos aquilo. O que estava acontecendo? Essa não foi a primeira vez que um buraco grande foi localizado no gelo da Antártida. O famoso explorador polar, Admiral Richard Byrd, supostamente relatou ter visto uma entrada enorme para o mundo subterrâneo durante sua expedição de 1947 ao Polo Sul. Admiral Byrd fez muitas declarações incomuns, descrevendo supostamente uma abertura grande no Polo Sul, que dava para o interior da Terra. Não tinha gelo e era habitada por vários tipos de alienígenas. E quando Byrd retornou para os Estados Unidos, ele foi enviado de volta para Washington, onde foi interrogado severamente sobre suas declarações. E supostamente mandaram Byrd parar de falar sobre isso. Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? Antártida Oriental Outubro de 2015 Os cientistas da NASA anunciaram que, apesar de terem pensado de outra maneira durante anos, eles agora estavam descobrindo que o gelo nesta região está, na verdade, crescendo, em média, 82 bilhões de toneladas por ano. A nevada está atualmente acrescentando gelo na maior parte do continente. Mas, ao mesmo tempo, as geleiras estão rapidamente derretendo ao longo da costa da Antártida Ocidental. Os cientistas calculam que, desde 2009, até 60 quilômetros cúbicos de gelo, o equivalente a 70 mil prédios como o Empire State, estão desaparecendo no oceano a cada ano. Mas, por que o gelo aqui está derretendo, sendo que está crescendo por todo o resto do continente? Nós vemos imagens na televisão de calotas de gelo derretendo e caindo no oceano. Mas, isso na verdade ocorre apenas em algumas áreas onde as calotas de gelo estão, de fato, derretendo. O que é muito estranho é que existem vários fatores para que o gelo na Antártida possa, de fato, estar crescendo e se expandindo. Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então, o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. E se elas são, na verdade, estruturas artificiais, como isso pode ser possível em um lugar que está encoberto pelo gelo há mais de 12 milhões de anos? A Antártida pode não ser um continente congelado há muito tempo, como os cientistas convencionais sugerem. E eles dizem que vão fornecer provas da visita de extraterrestre ao nosso planeta, no passado remoto, ao examinar um mapa de 500 anos que retrata o continente sem nenhum gelo. Sibéria, 2013 Um mamute lanoso foi descoberto congelado no gelo glacial. Ele foi congelado tão rapidamente que seus sangue e músculos estão perfeitamente preservados. É apenas um dos vários outros que foram encontrados dentro do gelo siberiano desde a virada do século XX. Muitos foram aparentemente pegos em pleno movimento. Alguns estão com comida na boca e vegetação no estômago, que só seriam encontradas em um clima muito mais quente. A descoberta de um mamute lanoso que foi congelado rapidamente levanta algumas dúvidas científicas interessantes. Alguma coisa aconteceu naquele exato local com o mamute lanoso que o congelou rapidamente, mas também levanta a questão da rapidez com que o clima pode de fato mudar. E será que aconteceu algum tipo de cataclismo, alguma coisa que foi repentina e inesperada? Em 1958, Charles Hapgood, um cientista formado em Harvard, publicou o livro Herft Shifting Crust. Nele, Charles propôs que porções da crosta terrestre experimentaram violentas e repentinas mudanças no decorrer da história geológica. Sua teoria, conhecida como deslocamento da crosta terrestre, diz que tanto a Sibéria quanto o continente da Antártida estavam localizados em climas levemente mais temperados antes do final da última era do gelo, há aproximadamente 12 mil anos. Mas então, alguma catástrofe desconhecida os arrastou para suas atuais posições. O professor Hapgood apresentou a ideia de que a posição antiga do Polo Norte era na Baía de Hudson, no Canadá. E então ele se mudou para onde o polo está hoje. E no Polo Sul, ele acredita que a área da Antártida também experimentou anteriormente o clima temperado. E que isso foi repentinamente empurrado para dentro deste enorme gelo e neste clima muito severo. Ele acredita que a última vez que isso aconteceu, na verdade, foi há aproximadamente 12 mil anos. Quando refletimos sobre a teoria do deslocamento da crosta terrestre e a teoria tectônica de placas, imaginamos a crosta praticamente flutuando no magma e sendo capaz de mudar e se mover em cima dela. A crosta terrestre não é uma placa única. Sabemos que é feita de placas individuais. Então podemos observar e ver como os continentes estavam agrupados, para onde eles se moveram e como eles se separaram durante um longo período de tempo. A pergunta é, algo do tamanho da Antártida poderia se mover repentinamente ou será que ela é grande demais? Essas mudanças da crosta, de acordo com Hapgood, na verdade poderiam acontecer durante um período de até mesmo dias. E então se existia uma civilização próspera, este descolamento da crosta poderia ter ocorrido muito rapidamente. E então a civilização poderia ter sido congelada num período muito curto de tempo. Embora a teoria de Hapgood, de mudanças repentinas e em larga escala da crosta terrestre, não seja amplamente aceita, o físico renomado Albert Einstein ficou empolgado com ela e até mesmo escreveu o prefácio do livro de Hapgood. Hapgood também encontrou apoio para sua teoria quando em 1960, Enquanto vasculhava os arquivos da biblioteca do congresso, achou o mapa incomum publicado em 1531. Parece que o mapa de autoria do matemático e cartógrafo, o Ron Cefinet, retrata um continente livre de qualquer gelo, e notavelmente semelhante com os mapas atuais da Antártida. Foi só muito mais tarde, em 1820, que nós tivemos uma ideia real de como era a Antártida. Mas aqui, no mapa de Hohons-Finet de 1531, já havia a Antártida. Mas como é possível que este continente apareça neste mapa? Como pode? Pesquisadores estão desconcertados com o fato de o mapa de Finet incluir um continente que só foi descoberto mais de 300 anos depois. E eles estão ainda mais perplexos com o fato de que o mapa retrata a Antártida sem gelo. Se os exploradores de algum modo descobriram a Antártida no século XVI, ela não estava completamente congelada, sobretudo, se levar em conta os mapas que foram feitos há centenas de anos. O fato de encontrarmos algo que se refere a uma tecnologia moderna atual, no mapa que remonta ao século XVI, me faz pensar, será que é possível que algum tipo de tecnologia de radar avançada foi usada? Porque, para produzir um mapa que esboce as áreas como nós vemos, você teria que estar a uma altitude de 130 quilômetros. Então, como isso foi possível? Será que o ponto de partida para esses mapas foram os mapas cartografados pelos topógrafos extraterrestres? As implicações de tudo isso, e se agora podemos acrescentar coisas como pirâmides, é que tudo realmente indica que houve algum tipo de civilização antiga na Antártida, e que ela teria existido há mais de 12 mil anos. E temos que perguntar que tipo de civilização era. É possível que fossem extraterrestres? Eles deram muita informação sobre a construção de veículos aeroespaciais avançados, discos voadores. E eu acho que é aí que o partido nazista de Hitler conseguiu muitas das informações sobre a Antártida. Informação de que na Antártida existe uma civilização antiga, ou bases onde poderiam encontrar muitas tecnologias avançadas, com seres que declaravam ser de origem extraterrena, ou que declaravam pertencer à civilização que habitava o interior da Terra. Os próprios nazistas eram fascinados pelas civilizações antigas, e lendas de superraças desaparecidas. Eles estavam procurando o lar Ártico perdido, de onde acreditavam que os arianos vieram. Eles estavam revirando o mundo todo. Hitler e os nazistas tinham um interesse particular pela Antártida. Eu acho que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. E sempre houve rumores de que os nazistas com seus submarinos tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades para onde eles fugiram depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães chegaram à Antártida, o que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da Terra. Então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. Se, de fato, os nazistas estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida, é possível que eles tenham, na verdade, encontrado? E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde, durante a Operação High Jump? O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez, um dia em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso, finalmente, evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. Antártida esconde há milhares de anos. Tchau, tchau! Abertura